Fala galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, então hoje eu vim falar sobre uma coisa meio... Tô meio feliz, tô meio feliz, desculpem aí meio o pulo que eu dei no início do vídeo, tô feliz porque eu tô planejando umas coisas aí pro ano que vem, mudança de vida e tal, vou mudar tudo na minha vida, então vai ser melhor pra mim, vai ser melhor pro canal, vai ser melhor pro todo mundo, eu acho, se Deus quiser, se Deus tiver na frente vai dar tudo certo. Primeiramente eu vim pedir se inscrevam no meu canal, me acompanhem no Instagram, que eu tô sempre lá postando todos os dias, eu posto alguma coisa nova, então meu Instagram vai tá aqui embaixo, que é arroba juniãoartins, pronto, meu Instagram e meu Facebook também aqui, que é juniãoartins, apenas, tá bom? Quando você botar vai ser o primeiro a aparecer. Então, eu vim falar sobre signos, é pecado ter signo? Será que é pecado? Por que é pecado ter signo? Eu tenho signo, que é, eu sou capricórnio, eu nasci em 26 de dezembro e desde criança eu ouço muita gente dizer evangélica, eu sou evangélico, muita gente dizer que é pecado ter signo, não, crente não tem signo, evangélico não tem signo. Mas eu digo que eu tenho porque eu sou ser humano, que nem qualquer um, então se aquelas datas foram separadas e cada data tem um significado, é meu pensamento, tá pessoal? Por favor, não me crucifiquem por isso. Cada data tem um significado, eu não vejo por que eu não tenho também um significado. Mas nem por isso que eu acredito no meu signo, que eu sou capricórnio, nem por isso eu vou acreditar naquelas previsões que muita gente acredita, que compartilham, que postam, nem por isso eu acredito. Eu não vejo, eu não vejo, tá? Aquelas previsões de signos que falam que hoje vai acontecer isso, hoje é o último dia praquilo, que vai acontecer o novo amor, que não sei o que, isso pra mim é macumba. Desculpa aí, tá certo? Desculpa aí quem acredita que tá assistindo o vídeo, mas isso pra mim é macumba, eu não acredito. Mas eu tenho signo, eu gosto do meu signo, eu gosto de dizer que eu tenho, mas eu não acompanho essas coisas porque eu não acredito, pra mim é macumba, desculpa aí, tá certo? Nada de preconceito com quem é macumbeiro, com quem é dessas coisas aí, mas eu não gosto, eu não, tá certo? Eu sou cristão. E enfim, eu só vim explicar porque eu acho que eu tenho signo, entendeu? Então eu queria que você já desse a opinião de vocês, um comentário sobre isso. É pecado ter signo? É pecado dizer eu tenho signo? É pecado você acompanhar essas previsões? O que é que você acha? O que é que vocês acham, né? Queria muito ver a opinião de vocês pra ver se eu realmente tô errado, se eu tiver errado, me perdoem. Alguém aí que sabe mais do que eu, porque tem muitos, muita gente, né? Muitos teólogos aí que entendem muita coisa e eu não tô apenas uma premissa. Tô aqui falando minha opinião. Então obrigado, eu agradeço a todos. Se puderem, se inscrevam no canal, eu agradeço, um beijo.